Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês dicas e truques pra você utilizar aí no seu smartphone Samsung Desde que ele esteja com a One UI 4.0 E também algumas dicas aqui, eu vou falar também sobre o Good Lock, algumas atualizações do Good Lock em 2022, beleza? Se você gosta desse tipo de vídeo, eu já te peço pra deixar o seu like, se inscrever no canal caso não seja inscrito E sem muita enrolação, sem muito blá blá blá, bora lá pras dicas Vou pegar aqui a minha S Pen, tá aqui do lado aqui, né? Pra quem perguntar, eu tô usando aqui o Galaxy S21 Ultra ainda, tá? Eu não peguei ainda o Galaxy S22 Ultra, o meu só vai chegar dia 8 de abril Provavelmente eu vou fazer uma live aqui, fazendo um unboxing Então já ativa o sininho aí, se você não é inscrito, já se inscreve pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, beleza? Então vamos lá Primeira dica que eu quero trazer pra vocês aqui é na galeria, tá? A sua galeria atualizou, se não atualizou ainda, se você não sabe se atualizou, o que você vai fazer? Você vai vir aqui na Galaxy Store A gente vai aqui na Galaxy Store ou na loja Galaxy, né? Vou botar aqui, ó, Store, tá? Vem aqui na loja Galaxy ou na Galaxy Store, seja como você preferir aí, beleza? A gente vai vir aqui em Menu e Atualizações E aqui a gente vai ver quais os aplicativos estão atualizando, no caso tem atualizações ou já foram atualizados Ou se tem algum pra atualizar, beleza? Um aqui não vai atualizar, mas eu já tô atualizando aqui o Samsung Notes e o Samsung Music A primeira dica que eu vou mostrar pra vocês aqui é na galeria, tá? Na minha galeria, tá? Aqui, essa foto aqui é uma foto do meu estúdio, né? Da minha bagunça aqui do estúdio Vou botar ela assim pra ficar mais fácil de vocês verem Certo? E eu agora tenho umas funções novas aqui na galeria Vira aqui no lapisinho aqui de editar, né? Ele já me dá aqui algumas opções pra editar essa foto Eu vou clicar nos três pontinhos aqui E vou vir aqui nessa opção, olha Apagador de Objetos Essa opção eu já falei, já mostrei, já fiz vídeo aqui Mostrando como apagar objetos, né? Que eu posso simplesmente escolher aqui alguma coisa Eu vou usar aqui a canetinha, né? E eu posso simplesmente apagar alguns objetos Tá vendo? Tinha o quadro ali, agora não tem mais Agora eu tenho a opção, a seguinte opção, né? Agora eu tenho... Deixa eu voltar isso aqui, deixa eu voltar... Beleza? Agora tem duas opções novas aqui, olha Que é o apagar sombras e apagar reflexos Tem essas duas novas opções aqui O que que isso faz? Basicamente, apaga as sombras e apaga os reflexos da sua foto Nessa minha foto aqui eu não tenho nenhum reflexo Mas eu tenho alguns trechos aqui, alguns pedaços aqui, olha Aqui tem sombras Então eu venho aqui, clico em apagar sombras Ele vai fazer uma breve leitura ali da imagem, né? Da foto Percebe que ele tirou as sombras que estavam aqui embaixo, né? Dessa partezinha aqui da... Da prateleira, ó Vou botar aqui, deixa eu voltar Ó, tá vendo? Tinha algumas sombras aqui atrás Essa sombra daqui Ele simplesmente apagou essas sombras, cara Olha só que maneiro Olha lá Ele apagou as sombras que tem ali na minha foto, cara Ficou muito maneiro Lógico, aqui é uma foto de exemplo Mas você pode testar aí na foto que você quiser No seu smartphone Que já esteja com a galeria atualizada Beleza? Dou um ok aqui Clico pra salvar E tá lá a minha foto Sem nenhuma sombra E, no caso, se for uma foto com reflexo Deixa eu ver se eu tenho alguma foto Que possa ter algum reflexo aqui Eu acho um pouco difícil de ter Mas, deixa eu ver Esse carro aqui, olha Tem um reflexo aqui no vidro do carro, né? Vamos ver se ele vai remover Vem aqui no lapizinho Clico nos três pontinhos aqui Apagador de objetos E vamos ver aqui se ele apaga os reflexos Nenhum reflexo apagável foi detectado Aparece a mensagenzinha ali Tá? Mas aí você encontra uma foto aí qualquer Com reflexo E faz esse teste aí Agora você tem essa opção Beleza? Essa daqui é a primeira dica na sua galeria A próxima dica que eu vou dar pra vocês aqui É no Good Lock Beleza? Good Lock atualizou aqui vários módulos E eu vou mostrar pra vocês essas atualizações Uma delas foi aqui na... Cadê? Deixa eu voltar aqui Aqui no Sound Assistant Ele tem algumas opções novas aqui Pra você modificar Pra você personalizar, né? O seu smartphone Aqui Deixa eu voltar aqui Olha, tem uma opção aqui Por exemplo Que é essa daqui, ó Make your all volume panel colors Você pode personalizar Olha só que maneiro isso aqui, velho Isso aqui você precisa ter o aplicativo TemiFamily Calma aí Deixa eu achar o nome do aplicativo aqui agora Que é o TemiPark Você precisa ter o TemiPark também É... Instalado no seu smartphone, tá? Aí, ó Você pode colocar vários tipos aqui Olha, se eu mexer no meu volume aqui, por exemplo Ele tá personalizado aqui Ele tá modificado também Beleza? Eu posso colocar essa cor aqui Ele vai... É... Pelo TemiPark Ele vai instalar Instalar Esse tema Que eu escolhi ali Então agora você tem essa possibilidade Aí no seu... No módulo, no caso, né? Do Sound Assistant Aí, atualizou ali Salvou Aí tá aqui, ó Personalizadinho Muito top Ficou muito maneiro Essa... Essa atualização aqui Beleza? Mais atualizações aqui no Goodlock No One Hand Operation Esse módulo aqui Ele é sensacional Ele te dá Várias opções É... Aqui na... Nos gestos, né? Da sua tela Eu posso puxar pra baixo Tem a setinha ali Eu posso puxar aqui pro lado Aparece a setinha ali também E eu posso puxar Pra cima Tá vendo? Ele te dá essas opções aqui Pra você Mexer aí no seu smartphone O que que tem de novidade Nessa... Nessa... Nesse módulo aqui Do One Hand Operation Quando eu clico aqui Pra escolher uma direção Pra escolher um deslizamento Pra fazer um atalho Tem algumas opções novas aqui Que por exemplo Essa... Atalhos de teclado Tá? Essa daqui é uma opção nova Beleza? Vou mostrar pra vocês Como é que funciona Atalhos de teclado Beleza? Eu vou aqui Por exemplo No YouTube Vim aqui no YouTube Se eu arrastar pro lado aqui Ele vai aparecer Esses atalhos de teclado aqui Reproduzir Pausar Tecla de aumentar volume Tecla de abaixar volume Mover pra trás Mover pra frente Ativar ou desativar som Enfim Ele vai me dar Essas opções aqui Direto na tela Só arrastar aqui Ele já vai aparecer Esse pop-upzinho Com essas sugestões Com essas dicas aqui Beleza? Essa é uma das novidades Do One Hand Operation Isso aqui funciona também No Google Chrome Beleza? Tava aqui vendo um videozinho Aqui no Google Chrome Eu arrasto pra cá Ele vai me dar aqui Opção de nova guia Fechar guia Aba anterior Próxima aba Mover pra frente Mover pra cima E tecla de menu Olha Ele já abre aqui O menu aqui do lado Cara, é muito maneiro Já facilita pra caramba O rolê aqui Quando você tá usando O navegador Ou seja lá O aplicativo Que você estiver usando No caso aqui Olha No One Hand Operation Quando eu seleciono Essa opção De atalhos de teclado Eu posso selecionar aqui Esses são os aplicativos Que vão aparecer Os atalhos de teclado Que aparecem Que vão aparecer normalmente Ele vai botar aqui Ações gerais de aplicativo No internet No Chrome No navegador da Samsung No Chrome Que é o navegador do Google No YouTube E eu coloquei aqui também No aplicativo de Bíblia Porque aí ele vai abrir Essas opções aqui De capturar tela Exibir notificações Vai aparecer Essas opções aqui também E eu posso adicionar Outros aplicativos Que eu quiser Beleza Então muito legal Essa atualização aqui No One Hand Operation Outra atualização Que teve aqui Foram essas opções aqui Olha De ferramentas rápidas Beleza Ferramentas rápidas Eu posso Incluir Essas funções aqui Tá Direto Na opção ali De ferramentas rápidas E posso adicionar Outras aqui também Ó No caso aqui já tá No número máximo né Mas aí ó Eu volto aqui Opa Volto aqui Ferramentas rápidas Se eu arrastar pra cima Em diagonal Ele vai abrir Esse pop-upzinho aqui De ferramentas rápidas Aqui por exemplo Eu tô na galeria Eu arrasto pra cima aqui ó Ele já aparece Esse pop-upzinho ali Olha Tá vendo Com essas opções aqui Eu posso escolher o que eu quero Eu posso fazer um print da tela Eu posso bloquear A tela do aparelho Enfim Eu posso fazer várias coisas Com esse pop-upzinho aqui ó De ferramentas rápidas Cara é muito bom É muito prático É muito útil Essas funções Essa atualização aqui Do One Hand Operation No Good Lock Ainda no Good Lock A gente vem aqui No módulo Theme Park Tá Tem várias Tem algumas coisas bem legais Aqui que você pode fazer No Good Lock No Theme Park No caso Eu quero trocar Deixa eu criar um novo aqui Beleza Criei um novo Vou utilizar Deixa eu pegar aqui Um papel de parede Esse aqui Beleza Quero criar com esse papel De parede aqui Vou criar o meu próprio tema Beleza Ele vai me dar as cores Baseada no tema Que eu escolhi Certo Eu posso escolher Mudar aqui algumas coisas também Beleza Vou finalizar aqui ó Vou criar aqui um tema Ah sei lá Qualquer coisa Não vou botar nenhum nome Específico Ele vai instalar esse tema Vai criar o tema Que eu escolhi E agora eu vou mostrar pra vocês A mágica acontecendo Então aqui Eu já selecionei o meu tema O tema que eu escolhi Que eu criei Aí eu venho aqui por exemplo No ícones Nos ícons Ou icons Eu posso fazer o seguinte Eu posso clicar aqui Em Icon Pack Escolher qualquer um Dos Icon Packs agora Que eu já instalei Eu posso usar Icon Packs De terceiros No Theme Park Na parte de ícones Antes não tinha essa possibilidade Eu vou escolher aqui O ícone Duo O Icon Pack Duo Beleza Vou Ele vai fazer um loadzinho aqui Ele vai trocar Todos os ícones Do meu smartphone Pra esse ícone Duo Desse nome ali Eu posso trocar o shape A forma dos ícones Aqui embaixo Dá pra fazer isso Dá pra trocar tudo Beleza Eu vou deixar aqui padrão Ou eu posso simplesmente Trocar ícones individuais Eu clico nesses três pontinhos aqui Change Icons No caso eu posso mudar aqui Eu vou mudar por exemplo O ícone do Spotify Beleza Quero trocar o ícone do Spotify Quero botar o ícone do Spotify Como o do iPhone Esse Icon Pack aqui São ícones do iPhone Aí eu venho aqui Clico Spotify E ele vai me dar aqui O tema do ícone do Spotify Tem esses temas aqui Beleza Eu clico aqui Eu quero esse Ele muda somente O do Spotify Esse íconezinho aqui Somente o do Spotify Eu posso escolher Qualquer um desses aplicativos Pra mudar somente eles Somente o que eu quero Agora nessa opção aqui Beleza Além disso Tem várias outras modificações Que dá pra fazer aqui no Team Park Eu tenho um vídeo Vou deixar no cardzinho aqui Aparecendo o vídeo Que eu ensino a mexer No Team Park Pra você aprender aí A mexer nessas funções Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi um vídeo aí Com várias dicas aí Sobre a galeria Good Lock Enfim Outras dicas aí Muito úteis Pra você utilizar No seu Galaxy No seu smartphone Com a One UI 4.0 E também Com o Good Lock Atualizado Então se você gostou Desse vídeo Já deixa aquele likezão Que fortalece pra caramba Na divulgação aqui do canal Se inscreve Caso não seja inscrito É só clicar no botãozinho vermelho Que tá escrito Inscrever-se Você clica nele Ele vai ficar cinza E você já vai estar inscrito No canal Me segue lá no Instagram Porque lá eu mostro dicas também Mostro meu dia a dia Aqui nos Estados Unidos Sempre mostro Muita curiosidade Muita coisa legal E trago sempre também Dicas pra você utilizar Aí no seu smartphone Ou também No seu smartwatch Tem vídeos aí Sobre smartwatch Lá aqui no canal também E eu também dou essas dicas Lá no Instagram Beleza? Vou ficando por aqui guys Grande abraço Até o próximo vídeo E tchau E aí E aí Legenda Adriana Zanotto